Aqui em Sergipe, virou pra cá? Repercutiu tanto que até em outros estados, isso foi destaque também na edição nacional do Cidade Alerta. Um crime que aconteceu no outubro do ano passado. Foi uma tentativa de feminicídio na zona sul da capital, dentro de um condomínio. Uma mulher e um bebê de dois meses foram baleados dentro do apartamento onde moravam, pelo ex-companheiro desta mulher e que é também pai da criança. Você já está acompanhando aqui comigo o vídeo da época em que aconteceu este incidente, digamos assim. Que o cara ficou, deu um ataque de nervos e saiu, atacou a ex-companheira e também o próprio filho. O André Mauro, preso por tentar matar a ex-mulher e o filho, chegou ontem aqui em Aracaju. Ele foi localizado em dezembro do ano passado no estado de Goiás e foi levado para Brasília, onde permaneceu detido. E só agora ele foi transferido para Sergipe. A nossa equipe de reportagem, sempre atenta, sempre em alerta, ficou na expectativa, na espera da chegada dele aqui em Aracaju. E nós vamos agora mostrar a reportagem completa para você com Leonardo Barreto. Coloca no ar. André Mauro dos Santos chegou a Aracaju acompanhado de dois policiais civis no começo da tarde em um voo comercial que partiu de Brasília. Ele foi preso na cidade de Planaltina, em Goiás, no dia 6 de dezembro do ano passado e desde então estava custodiado na capital federal. Do aeroporto, ele foi levado de carro para a primeira delegacia no Conjunto Leite Neto, na zona sul da capital. Está arrependido? Por que você cometeu o crime? Você arrepende em algum momento? André Mauro foi trazido para Aracaju porque é aqui que corre o processo no qual ele é investigado. Agora, o suspeito ficará à disposição da Justiça Sergipana. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça Sergipana, então ele tem que ser recambiado para aqui e aqui ser apresentado à autoridade judiciária aqui, por onde está o processo. André Mauro dos Santos, de 40 anos, é suspeito de tentar matar a ex-esposa e o próprio filho de apenas dois meses. O crime aconteceu em outubro do ano passado, num condomínio no bairro Inácio Barbosa. As investigações apontam que no dia do crime, André entrou no apartamento da vítima e efetuou os disparos. Ele usou um veículo para fugir. Foi localizado na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e depois foi para o estado de Goiás, onde foi capturado. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A ex-mulher e o filho de André Mauro ficaram internados no Hospital de Urgências de Sergipe por cerca de um mês. Você acabou de conferir aí na reportagem do Leonardo Barreto que o André, ele preferiu o silêncio naquele momento da abordagem. Só que momentos depois, ele abriu o verbo e conversou com o repórter Marcos Couto. Você vai acompanhar agora, aqui no Balanço Geral Manhã, o que diz o suspeito de tentar matar a ex-mulher e o filho, um bebê, que na época tinha apenas dois meses de vida. Coloca na tela do BG Manhã. Os advogados já estão chegando, fui orientado a não falar nada. Quem é o seu advogado? Está vindo aí. Está vindo. Você constituiu sua família lá? Eu tenho família lá. Em Goiás ou na Bahia? DF, Brasília. Bahia. Quanto tempo já, casados lá? Não, eu estava casando. Hã? Eu estava casando. Estava só morando. Fez filhos? Tenho os filhos do primeiro casamento. Mas por que você se entregou? Decidiu se entregar? É o correto, né? Correto. Estava cansado de ficar fugindo? Nisso. Você se entregou quando lá? Seis de novembro. Seis de novembro? Dezembro. Seis de dezembro. Agora, a tentativa de homicídio foi dia 3 de outubro, ouviu? 3 de outubro. Mas só para eu tirar uma dúvida. Por que você atirou na ex-esposa? Não sei. Cabeça? Cabeça. E a criança? Sua filhinha? Você chegou a ter alguma informação da saúde dela? Queria saber de Mauro. Mauro, você está arrependido? A nariz, companheiro? O que você diria para ela, para a família e para a sociedade sergipana agora? Pode ir, senhor. Obrigado. Obrigado.